Oi gente, hoje eu vou fazer três tomadas, primeiro que o meu marido fez de esquilo comendo banana e depois mais duas tomadas de jacuzzi, que são assim, aves, né? Também comendo bananas, né? Então vamos ao vídeo? Cadê o esquilo? Não tô vendo nenhum esquilo aí, hein? Gente, essa câmera aí focaliza logo, olha, focaliza rápido antes que ele vá embora, olha aí, olha gente o esquilo aí Eita câmera danada, tá procurando outro esquilo? Vamos ver se a gente acha, olha aí, olha, isso, segue ele, segue ele, segue ele, isso, isso, isso Nossa, tá procurando comida? Olha aí, tá procurando comida Vamos ver se ele acha, vamos ver Vamos ver, vamos ver Achou! Olha que danado, diz que ele pegou a banana, fugiu Agora, são três jacuzzi, vocês estão vendo? Olha ali, ó, eles estão assim na espreita, procura de alimento Vamos ver se ele acha? Olha aí, ó, três jacuzzi Nessa parte, nós temos dois jacuzzi embaixo E em cima, um jacuzzi Gente, esse jacuzzi de cima parece que tá derrubando bananas para os de baixo, olha só Olha só que trabalho de equipe que eles estão fazendo, observe aí, olha Tem um jacuzzi Tem um jacuzzi lá em cima E tem aqui embaixo, olha Olha aqui embaixo Tem um esquilo também aqui embaixo, gente Olha, presta atenção, gente, é rápido, olha só Um esquilo, dois jacuzzi E lá em cima, um jacuzzi E lá em cima, um jacuzzi Olha ele aqui Parece que tá derrubando bananas para as companheiras lá de baixo Olha aí, que coisa que trabalho em equipe é esse, gente Olha Olha embaixo, olha embaixo de novo, gente Presta atenção Agora dá pra ver melhor Presta bastante atenção, olha Ela fica olhando lá pra cima E viu que a companheira dela jogou a banana E ela tá, então, procurando a banana aqui embaixo Olha lá, achou Achou a banana Vai comer agora Dá pra vocês visualizarem Olha lá Conseguiram ver? Ela já tá comendo a banana aqui A companheira lá de cima Vamos mostrar lá em cima de novo, né Pra vocês visualizarem melhor Que tem uma companheira lá em cima jogando as bananas pra ela Olha aqui, ó Comendo Olha aqui Olha em cima aqui Ela vai voar um pouco lá mais pra baixo Aí dá pra vocês visualizarem melhor Olha lá, olha lá, olha lá Tá vendo? Lá de cima ela já tá jogando banana pra companheira Ah, não Essa eu preciso mostrar de novo Olha já Embaixo Esperando a companheira jogar a banana lá de cima Olha lá Ela viu Que foi jogada uma banana E ela tá aí embaixo Aqui procurando Cadê a banana? Cadê a banana? Cadê a banana, né? Até que, enfim, ela acha E vai lá comer Olha lá, tá vendo? Ela encontra a banana cá embaixo E vai comendo, né Vamos ver de novo Ela vai Comer a banana aqui embaixo Tá vendo? Olha Presta atenção Olha lá Ela comendo a banana aqui embaixo E agora presta atenção aqui em cima A companheira ali, ó Arrancando a banana lá do alto da bananeira, gente Porque fica muito alto mesmo Então uma tá lá em cima Olha lá Jogando a banana Impressionante Inscreva-se no meu canal Marilza Caria Inscreva-se no meu canal Por que não agora? Marilza Caria